E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem assado suíno Kanchutne de maçã. Fica até o final do vídeo, já deixa o seu like que é muito importante para a gente deixar o seu joinha. Fica até o final, confira essa receita que é sensacional. Robinho, roda a vinheta! Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o assado e tiras suíno. Normalmente, quando pensa em assado e tiras, Robinho, pensa em boi, né? Pensa no boi. Inclusive, o nosso primeiro vídeo há um ano e meio, mais ou menos atrás, foi assado e tiras bovino. E hoje eu vou trazer para vocês o assado de tiras suíno. Olha essa pedrinha aqui, Robinho. Show de bola, hein? E essa gordurinha aqui, ó. Ô Douglas, de onde vem o assado de tiras? O assado de tiras bovino, ele vem da costela, que eu gosto, né? Costela do dianteiro. Tá joia? Tem gente que faz a costela no traseiro também, não tem problema. Porque a costela do dianteiro não tem muita gordura, então fica top. O assado de tiras suíno, Robinho, ó, é a costela. Tá vendo aqui os ossinhos da costela aqui, ó? Ó aqui, show de bola, hein, gente? O ossinho. O que eu pedi para o meu amigo açougueiro cortar? A costela normalmente, Robinho, ela é peça grande, né? Essa aqui eu pedi para cortar mais ou menos um dedo, ó. E para acompanhar, para acompanhar esse assado de tiras suíno, nós temos um molho. Vamos lá, Robinho, ó. Chutni. Chutni. Como é que fala isso aí? Chutni. Chutni do Neymar, que é gol. Chutni do Neymar. Chutni. Chutni. É um molho indiano. Hoje nós vamos fazer com maçã. Você pode fazer com abacaxi também, Robinho. Manga, entendeu? E porco, gente. Porco, sempre que eu falo, chama agridoce. Então esse molho aqui vai ficar sensacional para a gente comer com esse assado de tiras suíno. Vamos preparar, Robinho? Bora. Vamos lá. Ah, eu acertei o fogo aqui. Enquanto esquenta aqui a nossa frigideira, lembrando a todos vocês que os ingredientes, Robinho, está na descrição, né? Para começar aqui, você coloca um 100 ml mais ou menos de azeite, Robinho, ó. Dá uma filmada aqui, ó. Azeite mesmo, tá? Não óleo. É alho e cebola triturado já, ó. Fica sensacional. Duas colheres de sopa, tá joia? Ó, bem cheio. Então a leve, né, douradinha nele, ó. Bem... Gente, o nosso alho e cebola, ele é trituradinho, tá? Se você gostar daquele alho sem ser triturado, picado, ou uma cebola picada, não tem problema, tá? A gente gosta maior um pouquinho. Tá bom, galera? Ó, vamos deixar dourar. Três sucos de laranja, ó. Hum, agora vai dar um aroma... É chadão? Ó. Não, não chadinho, né? Não chadinho, não chadinho. Mas é mais o aroma, ó. Tá vendo? Olha, um laranja é churidão, hein, gente? Ele grudou um pouquinho no fundo a cebola e o alho. Você vai fazendo assim, ó. Até ele desgrudar tudo, tá? Galera, ó. Agora vamos entrar com três maçãs, Robinho. Três maçãs picadinhas, tá? Eu piquei ela, Robinho. Eu piquei ela um pouquinho maior, tá vendo aqui, ó. Porque isso aqui vai ficar mais ou menos uns 15, 20 minutos aqui. Vai dar aquela murchada, né? Isso, pra incorporar sabor, mas fica top, hein, gente? Aqui agora nós vamos entrar com uma colher cheia de gengibre raladinho. Tá joia? Ó. Top. Aqui nós temos... Vamos entrar aqui com duas colheres de vinagre de maçã. Ó, duas colheres bem cheias, tá? Vinagre de maçã. Nossa, a chutinê é de maçã, né, Ami? Então, nada melhor do que um vinagre de maçã, tá, galera? Canela. Vamos entrar com duas colheres bem cheias, ó, de canela. Tá bom? Ó, canela é bom, né, Ami? Choro é bom. Tá vendo que ele já vai escurecendo, Robinho? Molho. E por último de tudo, a nossa querida açúcar mascavo. Mascavo, né? Vamos pedir aqui, mais ou menos, ó. Uma. Duas. Pode ser bem generoso, tá? Três. Quatro colheres. Ó. Quatro colheres bem cheinhas de açúcar mascavo. O fogo está alto, a gente abaixa o fogo, tá? Agora a gente vai deixar apurar aqui o nosso sabor. Se engrossar muito o caldo, a gente vai colocar, entrar com um pouquinho de água só para ir diluindo esse caldo, incorporando sabor, murchando a nossa querida maçã. E para temperar porco, você já sabe, né? Pork hub da legusta temperos. Vamos lá. Primeiramente o nosso azeite para grudar bem o nosso temperinho, tá? Ó. Aí você pega o seu tempero, vamos temperar de um lado, bem temperadinho, ó. Você já tem sal, tá? É um tempero completo. E ele é agridoce. Tá joia? O que é agridoce, Robinho? Vamos ver se você estudou sobre os temperos. É doce e salgado. Doce e salgado e pimenta. E pimenta. Isso. Bem passadinho. Cobri a peça inteira, tá, gente? Ó. Não deixa nada bem... Inclusive, se você não assistiu, assista lá Lombo do Rei, onde a gente usou também o Pork hub para temperar o lombo suíno. Gente, falou em carne de porco, tem que usar um temperinho especial próprio para carne de porco. O pessoal usa tempero de boi na carne de porco, não dá muito certo, não. Tem que ser, Robinho, muitas vezes, porque a galera, por exemplo, lá, doce com boi, né? Doce com boi. Doce combina muito com porco. Então, pode usar tranquilo. Eu costumo dizer assim, pode brincar com os temperos do porco, né? Do boi, do pranto. Mas sempre na medida certa. Gente, tá bem temperadinho. Vamos deixar aqui, mais ou menos, essa pecinha aqui em cima aqui, para pegar aquele sabor, mais ou menos 15 minutinhos, tá bom? Enquanto isso, Robinho, ó, filma aqui. Olha aqui. Show de bola, hein, gente? Hummm... Vamos deixar ele cozinhando aí, ó. O nosso molho já está prontinho. Filma aqui, ó. Show de bola. Passou aí, mais ou menos, de 15 a 20 minutinhos, tá? Até ele ficar nessa consistência aqui, ó. Tá bom, gente? Ó, a maçãzinha já está... Hummm, tá bem molinha, gente, ó. Show de bola. E no finalzinho, eu vou colocar pimenta dentro de bolso, para dar aquela pimentada no vídeo. E a nossa churrasqueira está estralando, né, Robinho? Tá doida aqui para receber o nosso querido assado de tiras suíno. Mas antes, eu quero mandar aqueles abraços, né, Robinho? Eita, nós! Gente, se você quer receber os nossos abraços, meu, do Robinho, da Marta, já comenta os nossos vídeos lá, dá sugestão, dá opinião, né, Robinho? Critica, elogia... Só não pode esquecer de colocar a cidade para a gente mandar um abraço, tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço para o Eudes Oliveira. Eu também sou uma Oliveira. Aí, ó. Eudes Oliveira, ele é da cidade do interior do estado de São Paulo. Interior do estado de São Paulo, de Santa Gestrudes. Ó, o comentário dele vai estar aqui embaixo, aqui. E vamos lá para a Minas agora, Robinho. Eu quero mandar para o Thiago Rezende. Thiago Rezende é de Barbacena, Minas Gerais. Lá, perto da Bahia, será? Não sei. Mas é top as comidas de Minas, hein? Abraço para vocês. Deus abençoe. E comentem mais aí. Pode ser que os abraços vão chegar ainda. Mais abraços, né, Robinho? Isso aí, e agora a gente vai começar também a fazer as receitas que o pessoal mandar para a gente. E se marcar, né? Se mandar a receita para o De Churras e marcar, a gente faz aqui no canal. É isso aí, top. Vamos para a nossa grelha? Bora. Vamos lá. Olha aqui, está temperadinho, né? Show de bola, gente, ó. Dá aquela curtida, né? Dá aquela curtidona aqui, ó. Hum, rapaz. Fica top. Vamos lá, vem comigo, Robinho. Não esquece de filmar o cheiro, hein? Ó. Ó o cheiro. O nosso fogo está em uma brasa forte, tá? Ó, hum, gente, ó. Ô Douglas, quando o fogo está alto assim, né? O pessoal taca água. Não pode, né? O que tem que fazer para esse fogo baixar aí? A água, quanto mais água você tacar, a primeira coisa que você vai rachar na fasqueira, né? Imagina fogo quente com água fria. Verdade. Vai rachar. Sobe aquele pozeira de carvão, né? Estraga a carne. Tem que dar uma mexida, Robinho, ó. A nossa labareda aqui, ó. Ó, colocar bem no cantinho a churrasqueira. Ah, Douglas, eu não tenho churrasqueira grande. Não tem problema. Faz aquela labareda aqui, ó. Porque o corpo tem bastante curtura, né, Robinho? Aí pinga na labareda e sobe, né? Tem que tomar muito cuidado. Inclusive, tem um espeto velho aqui, ó. Sempre recomendo, né? Um espeto velho para você mexer. Mais ou menos aqui de 3 a 4 minutos de cada lado, tá? Para ficar bem top o nosso assado de tiras. Ó, 3 minutinhos. Dá uma olhada aqui, Robinho, como é que ficou, ó. Show de bola, né? Rapidinho, né, gente? Rapidinho, 3 minutos. Rapidinho demais. Então agora, do outro lado, tá? Olha aqui a outra. Tá? Por isso que é bom cortar um dedinho, tá, Robinho? É muito rápido. Fica show de bola. Enquanto termina de assar a nossa assada de tiras suíno, nós vamos colocar a pimenta dele de moça, Robinho. Vamos pimentar o troço aqui. Vamos lá. Você é indiano, né? Eu gosto. Vamos lá. Ó. Com semente ou sem semente, Robinho? Com semente. Vamos lá, então. Ou uma com semente. Para ficar o doce do dragão mesmo. Olha, gente, ó. Vamos colocar uma pimentinha dele de moça. Para dar aquele saborzinho. Só uma, meu? Especial. Vamos colocar duas? Ah, eu tô. Coloca duas. Mas eu aviso no final, você ficou muito apimentado. A marca é que lute. Meu grau. Aí, ó. Baiano que gosta de pimenta, né, Robinho? É, então. Eu sou meio baiano. Meu avô era baiano. Baiano gosta de pimenta, cara. Você vai na Bahia lá? Eu nunca fui na Bahia, sabe? Eu tenho vontade de ir na Bahia lá. Eu falo assim, ó. Você quer comida quente ou fria? É assim, eu sei. Fala que você quer quente para você ver alguma coisa. Quente ou assim que fez pimenta. Aí, gente, ó. Vamos deixar furar mais com as pimentinhas aqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso assado. Vamos ver como é que tá. Ó. É muito rápido. Rapidinho, né? O que a gente vai fazer agora, Robinho? Tá vendo esse porinho aqui, ó? Vamos colocar aqui abaixo? Vamos. Vamos lá. Vamos tentar, né? Será que se para em pé? Vamos ver. Faz uma casinha. Tem que arranjar um negócio de uns três metros, cara. Ó. Se você aguentar, coloca bem na beirinha assim, ó. Tá aguenta? Ai, que lindo. Vamos lá. Tá queimando a mão, hein, Douglas? Tá queimando, cara. Mas para ficar boa, a gente sopa, né, Robinho? Tem que sofrer, né? Tem que sofrer para a galera. Vale a pena para a galera ver, né? É, Robinho, tira a sala de linha. Eu sou uma garba, cara. Uma garba com um coletifósforo, ele tem que destruir tudo, né? Coloquei bem na beirinha aqui, ó. Aí, pronto. Só para pururucar. Só para pururucar. Gente, gente, ó. Nossa, aí, Douglas, muito bem, hein? Viu um barulhinho aqui, Robinho? Ó. Olha lá, ó. Essa grelha é argentina, Robinho? Ela é muito quente. Tá vendo aqui? Tá muito quente aqui, sabe? O óleo cai tudo ali, ó. Isso é topo, hein? Tá pronto o nosso assado de tiras. Vamos que vamos? Olha aqui, gente. Stop. Ah, esse costelinho de porco é bom de qualquer jeito, galera. Olha aqui. Top, hein? Do lado ou pro outro. E está pronto. Agora é só provar. Chegou a melhor hora. De nós provar, né, Robinho? Você quer provar ou não? Com certeza. Estou usando logo isso aí que eu quero comer. Ó. Está fazendo até aquele barulhinho, Robinho, ó. Hum. Ficou top, hein? Você conseguiu, hein? Rapaz, mas um trabalho vai conseguir, né, gente? É muito fininha, né? Vamos lá? Ó. Que espetáculo de carne, ó. Olha aqui. A gordurinha aqui, ó. Filma aqui certinho, ó. Essa é a gordurinha. Essa aqui é a nossa costela. E olha o ossinho da costela aqui, ó. Hum. Que espetáculo, gente. Hum. O Robinho mandou colocar pimenta, rapaz, mas estou com medo, hein? Eu estou com medo, hein? Mas não estou com medo, não. Olha aqui a pimenta aqui, rapaz, cheia. Eu vou colocar ela aqui, ó. Hum. Rapaz. Vai, Robinho. Chega para vir, né? Hum. Rapaz. Espetáculo. Você sente o gosto da maçã, você sente o gosto da canela que foi colocado, dá aquele molho apimentado de agridoce e aquele toque final do nosso tempero da leguça, né, Robinho? Que é show de bola. Show de bola. E se o pessoal em casa não gosta de pimenta, é só não colocar pimenta, pessoal. É isso aí. Relaxa, que quanto a isso é tranquilo. Tranquilo, o Robinho quer que coloque um monte. Sente o ardilho da pimenta, né, Robinho? Rapaz. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Assado de tiras com o nosso molho chutner. É isso aí, Robinho? Chutner. De maçã. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Obrigado por estar até o final conosco aí. Hum, olha aqui, ó. Rapaz. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho